E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Nelson, esse é o canal Mundo Alto, e uma boa, boa notícia em janeiro, eu gosto de dar boa notícia, né? Uma nova isenção vai estar disponível pra você PCD, dono de veículo. É uma isenção que pouca gente tem, e agora, pra você que mora no interior, em outras regiões, vai poder ter direito a essa isenção, tá sendo aprovada na Assembleia Legislativa, os deputados estão aprovando essa lei que vai trazer essa isenção mais acessível. Novo direito, nova isenção, mais liberdade de ir e vir pra você PCD, que eu conto depois da vinheta. A Advocacia PCD é um escritório de advogados que trabalham exclusivamente na defesa da pessoa com deficiência. Qualquer causa que você tenha, isenção de IPVA que você não conseguiu, isenção de CMS antes do prazo de quatro anos, quer vender seu carro antes do prazo, isenção de IPI, com problemas? A Advocacia PCD pode te ajudar. Manda uma mensagem para eles. Olha só, primeiramente, antes de mais nada, quero desejar que você esteja maravilhosamente bem, que Deus abençoe você, sua vida e todos os seus sonhos. Vamos lá! Você sabe que existem várias isenções que você, PCD, tem direito. Isenção de IPI, ICMS, IPVA, IOF, cartão DEFIS, que é o cartão para estacionamento em vagas especiais, e a isenção de rodízio. Não é muito falada, porque ela se aplica somente para a cidade de São Paulo, que é a única cidade atualmente no Brasil que tem rodízio veicular, e somente para quem reside em São Paulo ou nas cidades ali que formam a grande São Paulo. Você, meu amigo, aqui, assim como eu, do interior, que não tem direito a cartão do rodízio. Por quê? Porque você não mora na cidade. Mas muita gente precisa ir direto para São Paulo. Esses dias eu peguei uma multa, porque tive que levar meu filho no médico, eu não vi a placa, final 2, e peguei uma multa. Tenho que pagar ainda essa multa aí. Bom, que vocês me lembraram que para pagar IPVA, tenho que pagar essa multa aí. E o que acontece? Alguns deputados criaram um projeto de lei que visa trazer o cartão do rodízio, a isenção de rodízio, para todos os PCDs, independente de onde eu more. Ah, Nelson, mas eu moro aqui em Minas Gerais. É, Belo Horizonte está estudando colocar rodízio. Por isso, todas as grandes capitais têm projeto para esse ano de 2023 implementar rodízio veicular. Tem muito carro na rua, né? Não cabe mais carro na rua, vai colocar carro aonde? E olha só, vamos ver a lei aqui na telinha do computador. Projeto de lei 821 de 2022. Ele é um projeto de lei do Geninho Zuliani, do União de São Paulo. E ele coloca aqui, institui acrescentar a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que são isentos de rodízio, veículo conduzido e transporte pessoas, tal, tal, tal. Não, vamos ler direito aqui. O projeto inteiro. Aqui, ó. O projeto na íntegra. Vamos falar sobre tudo. Esse projeto do Geninho Zuliani, ele coloca, acrescenta no disposto da lei o quê? Os veículos, independente de sua localidade de licenciamento, conduzidos que transportem ou que transportem pessoas com deficiências, com doenças crônicas, que comprometam a mobilidade ou que estejam em tratamento continuado debilitante de doença grave, serão livres para circulação em vias terrestres, urbanas e rurais, sem limitação ou restrição de horários. Tá falando aqui sobre rodízio, né? E ele coloca aqui na justificação sobre isso daí, né? Que existe aqui, ó, no estado de São Paulo existe a implementação do rodízio, onde fica isentos pessoas para esse público, desde que morem no município ou seja integrante da região metropolitana do estado de São Paulo, né? E quem não mora, quem mora no interior ou, e muitas vezes precisa viajar para São Paulo, para a região metropolitana, você tá correndo risco aí de levar uma multa, porque a gente do interior aqui não lembra de rodízio, né? Eu fui lembrar quando eu tava lá, quando eu passei por uma placa lá, falei, agora já foi, né? Então é uma importante lei que vai ser aprovada e que vai trazer isso daí porque existem as pessoas que moram e dormem em São Paulo e existem aquelas que vão a trabalho, que vão ao médico, que vão fazer seus tratamentos, que vão a passeio e sendo o PCD merecem também a isenção desse rodízio. É uma lei federal, essa daqui que vai ser aprovada, né? É uma Câmara, na Câmara dos Deputados Federais e assim que for aprovado, pra você, meu amigo que tá me assistindo de outro estado, sendo implementado, implantado na sua região o rodízio veicular, você, PCD, também terá, de qualquer localidade, também terá direito a isenção de rodízio. Era uma coisa que era só pra quem morava na capital, agora vai ser pra todo mundo. Ô, segunda-feira eu quero ir pra São Paulo, dar uma passeada aí no médico, meu final é placa 2. Não interessa, pode ir com o seu carro aí que você não vai levar mais multa. Ah, não vai levar, não posso ir amanhã, Nelson? Olha só, eu comendo bola aqui, né? Vamos falar aqui, ó. Esse projeto, ele tá na Comissão de Constituição e Justiça. Já foi aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, você tá na segunda comissão e vai ainda aí para o seu trâmite, conforme tem que ser, mas eu acredito piamente que esse projeto aqui não tenha nenhuma dificuldade de aprovação. É uma coisa óbvia, né? É uma lei meio que óbvia que você também, nem todo mundo que circula em São Paulo mora em São Paulo, né? E se você é PCD e não mora em São Paulo, por que você teria que ter a restrição do rodízio, não tem transporte público de qualidade, inclusive a lei diz isso daí. Espero ter trazido uma boa notícia, ter informado você, lei que tá rolando e pode te beneficiar trazendo mais uma isenção. Eu sou o Nelson, esse é o canal Mundo Alto e tchau!